Música Pingo d'água, água para beber e produzir no sertão brasileiro. O semiárido brasileiro é o maior em extinção do mundo. Nós temos aproximadamente 21 milhões de habitantes. Milhares de famílias, milhões de famílias sofrem do conflagelo, com a sede e com a fome. Ela afeta a vida do sertanejo em todos os aspectos. Desde a qualidade de vida, que fica péssima, faz com que ele fuja daqui, ele vai embora para outras regiões à procura de vida melhor. A busca de água era muito sofrida. Geralmente era usada o trabalho da mulher e do jovem. E muito distante. E muitas vezes trazida na cabeça. Então, era muito ruim. Música As alternativas tradicionais, convencionais, mais utilizadas é a construção de poços profundos nas regiões do semiárido. Só que é encontrado águas com alta salinidade e baixo vazão. E muitas vezes poços secos. Através dessa tecnologia social, da construção manual de poços tubulares rasos, encontramos alta vazão e água com salinidade aceitável para consumo humano, animal e produção. No semiárido brasileiro, os rios e riachos são temporários. Isso significa dizer que passam de 8 a 10 meses com seus leitos secos. São as margens desses rios e riachos onde nós construímos a nossa tecnologia social. Passamos a desenvolver trados para cada camada do nosso solo de aluvião. Nós conseguimos quebrar vários paradigmas. O primeiro dele é construir os poços com a participação dos beneficiários. Com isso, você consegue baratear o custo. Nós utilizamos de duas a quatro pessoas no período de até 10 dias de trabalho. Depois da perfuração do poço, o primeiro passo é colocar uma bomba para que se faça o teste de vazão desse poço. Ver se o poço tem uma boa vazão e se tem uma boa qualidade da água. Para ver de que forma ele vai ser utilizado. Se é para fazer agritura ou se é para fazer abastecimento da água para as famílias, das comunidades. As comunidades participam de todas as etapas das tecnologias sociais, se empoderando de todos os processos. Hoje, em Kixeramubim, deixamos de ser o animador para ser parceiro. Através da tecnologia, foi possível fazer uma troca. Uma troca para melhor. Trocar a agricultura de sequeiro para a agricultura irrigada. A agricultura é essa que faz gerar emprego e renda para as famílias que vivem aqui na comunidade. No início, houve resistência por parte de vários agricultores familiares. Os agricultores foram sensibilizados, foram cedendo e aderindo a essa nova tecnologia. Antes, eu dependia da chuva para produzir milho e feijão. Hoje, eu não dependo mais da chuva, assim da irrigação para produzir fruta e hortaliça. Com o surgimento dos poços, voltei da cidade grande e comecei a produzir mamão, pimentão e hortaliça. E hoje, eu tenho a minha renda garantida o ano todo. A comunidade, ao participar da construção da tecnologia social, optou para usar o microaspessor e gotejamento como sistema de irrigação, para economizar energia e economizar água. Tem um poço que bombeia a água para a rede de gotejamento e microaspessor. E com esse sistema de irrigação, melhorou muito as nossas vidas. As práticas ecologicamente corretas utilizadas pelas comunidades são o sistema integrado de praga, sem uso de agrotóxicos, adubação e compostagem orgânica para recuperação do solo e rotação de culturas. Ninguém vai alugar nenhum sozinho. E com esse grupo de produtores, as conquistas foram muitas. E hoje, a maior conquista que a gente possa alcançar é tornar esse projeto cada vez mais sustentável. Nós conseguimos eliminar totalmente a figura do atravessador, fazendo uma conversação em conjunta. E com isso, nós estamos conseguindo melhores preços. Essa tecnologia social foi difundida em mais de 90 municípios brasileiros. Foram construídos mais de 500 poços no município de Quixermobim e mais de 2 mil poços em 86 municípios do estado do Ceará. E graças à coragem e à parceria das comunidades rurais, nós conseguimos promover ou possibilitar a inclusão hídrica e independência financeira para milhares de famílias. O Instituto Sertão Vivo vem capacitando agentes multiplicadores da construção manual de poços tubulares rasos com o objetivo de difundir essa tecnologia em escala. Você pode replicar essa tecnologia social na grande maioria dos municípios nordestinos, na região sul do Brasil e na região norte, que são as áreas mais atingidas pelas estiagens periódicas. Depois dos poços, eu realizei todos os meus sonhos. Comprei minha moto, geladeira, televisão. Sou um homem realizado e muito feliz. Tanques em lagedos de pedra. Água de chuva armazenada em lagedos garante abastecimento. A região semiárida é uma região de escassez de chuva, irregularidade de distribuição das chuvas e, por isso, a população tem muita necessidade de água. Quando chega o meio de setembro de outubro, nós temos que pegar água com 3, 4 quilômetros de distância. E temos que carregar em jumento ou em galão nas costas. O Centro de Educação Popular e Formação Social buscou a tecnologia que era importante para as famílias com inovação, não mais tendo um custo elevado, não mais tendo um trabalho acessível. No município de Teixeira, nós envolvemos um processo de multirão para a implementação das técnicas a partir da descoberta dos potenciais que existiam nos lagedos de pedra. Procurou-se mobilizar as famílias e ajudar essas famílias a perceber os potenciais que existiam em suas propriedades, de acordo com cada localidade, e assim apoiá-las no sentido de que elas pudessem implementar a tecnologia com inovação. A gente tinha aquele diálogo, né, e de uns para os outros a gente ia repassando alguma coisa. Uns que não entendiam bem, a gente procurava conversar com eles para se conscientizar daquele trabalho. Eu aprendi com a tecnologia que não é preciso agredir o meio ambiente para se aproveitar o que tem na natureza. A gente observa o lagedo, de que forma ele está. Se a fenda está obstruída, a gente convida a comunidade, faz um multirão de cinco famílias ou seis, para desobstruir a fenda e construir a parede do barramento para armazenar a água. Se é uma fenda aberta, não está obstruída, um pedreiro e um servente para ajudar na construção, tijolo, areia e cimento para construir o barramento. Está feito o tanque. Esse conhecimento foi repassado para a comunidade, através de oficinas, através de visitas de intercâmbio. E a gente aprendeu muita coisa. Aprendeu a poupar mais água, né? Não gastar muito as águas. A gente recebe o benefício. O valor desse benefício a gente repassa para o caixa da associação. E lá ele vai ser usado para fazer um tanque, para fazer uma cisterna, para outra família. Porque esse benefício não pode ficar preso. Ele tem que ficar circulando. Ou seja, ele já se diz fundo rotativo solidário. Ele não pode ficar parado. Foram beneficiadas 20 famílias com 20 tanques em laje de pedra. Essas 20 famílias comportam um número de pessoas em torno de 360 pessoas, entre jovens, adultos e idosos. E esses 20 tanques conseguem armazenar em torno de 2.304.000 litros de água. A minha vida melhorou muito. Não só a minha, que nem toda a vizinhança. Porque hoje nós temos pedra de fruta, nós temos árvore, nós temos tudo a nosso favor. A água não faltou mais e nós vivemos mais tranquilos, mais sossegados. Havendo um processo de tratamento, inclusive, pode servir para o consumo humano. Mas também tem um outro importante benefício, que é o aprendizado. E pode passar de geração a geração. E esse aprendizado pode ser compartilhado com outras famílias. Se tornando aí um instrumento importante do ponto de vista de solidariedade. Nós temos já feito essa reaplicação para outros municípios. E o processo que se tem obtido mais êxito é a visita de intercâmbio. O Centro de Educação Popular e Informação Social está aberto a compartilhar essa experiência com os vários locais que se sensibilizem e que queiram experimentar, queiram beber dessa experiência. Garantir água de qualidade o ano inteiro em escolas do semiárido e ainda melhorar a segurança alimentar de crianças e adolescentes? Isso se faz com tecnologia social. Um problema comum do semiárido é a água das famílias consumirem. Porque a gente carregava água em mais de 12 quilômetros em costa de Jeque. Ela carregava nicarote, latra, essas coisas assim. Carregava na cabeça bala de água, latra de água na cabeça, as mulheres sofriam demais. O sofrimento aqui era grande. Nós começamos a construir cisternas há mais de 20 anos para tentar superar esse problema e mostrar para os governantes que a nossa terra não é uma terra que não chove. Muitas das famílias hoje, dos pais, dos meninos que estudam em sala de aula ou na escola já possuem essa cisterna em sua casa, mas na escola, a escola não possuía água. Solução Com esse projeto de cisterna nas escolas, nós temos um avanço porque nós estamos avançando para a água da escola. O sistema, ele compõe então a cisterna de captação de água de chuva, a cisterna de produção, que é a cisterna utilizada para captar água de enxurrada e essa água que é utilizada no desenvolvimento da horta escolar. Interação com a comunidade Você tem a sociedade civil organizada e você tem o poder público nos três estérios dialogando e construindo essa referência. A primeira etapa, que é a etapa inicial de mobilização da comunidade. Nós formamos a família, discutimos com a família a questão da convivência com o semiárido. A gente faz o contato e envolvemos a comunidade como um todo na discussão de todo o processo de construção e o processo de formação do projeto. Avisamos a comunidade de Boa de Hermana e ela toda se prontificou a trabalhar junto comigo e o professor. Fizemos mutirão para fazer a limpeza, para nivelar. E até na construção a gente está sempre junto. A comunidade ficou totalmente satisfeita, feliz. Ela ficou mais motivada. Foi um incentivo. Nós também utilizamos pedreiros ou ajudantes de pedreiros da própria comunidade para aprender como é que é a tecnologia de construção de cisterna. Depois nós temos a formação dos professores, porque esse é um elemento importante, estratégico dentro do projeto. É um planejamento coletivo, participativo, porque a partir daí a gente desenvolve a ação de formação, escolhe a metodologia. A gente vai pensar, vai discutir a questão do currículo contextualizado, o rir com elementos da realidade da comunidade, da escola onde ela está inserida. O planejamento para pensar como é que a gente trabalha dentro da sala de aula com as crianças. Os professores voltam com uma visão totalmente diferente, na perspectiva de trabalhar a educação de forma sustentável. Passa para os meninos, os meninos chegam em casa também, já passam para os pais, então toda a comunidade é beneficiada. E nesse processo de formação dos professores, nós pensamos os materiais, os cartazes, as cartilhas, então nós pensamos com a linguagem acessível às crianças, com a linguagem acessível aos moradores da comunidade, porque isso fica para além da escola, então toda a comunidade é contemplada com isso. Transformação Social Nós estamos atuando em 43 escolas do semiárido baiano, em 13 municípios dos mais diversos do semiárido baiano, São mais de 800 famílias envolvidas, são mais de 2 mil crianças envolvidas, são mais de 50 professores envolvidos, são as secretarias municipais envolvidas. As hortas, os canteiros, as tecnologias, elas passam a ser laboratórios. É uma tecnologia que consegue modificar o ambiente onde é inserida. Reaplicação Hoje esse é um projeto que está sendo ampliado para todo o semiárido brasileiro, pela facilidade que se tem, pelo problema instalado, pelo resultado que se alcança, que se melhora a vida das crianças, as crianças passam a ter uma qualidade de vida melhor, passam a ter uma qualidade de ensino melhor. Por tudo isso, eu não tenho dúvida nenhuma que esse projeto é altamente viável, e não tenho dúvida nenhuma que os efeitos que ele está causando na vida das pessoas são extremamente positivos. No dia que todas as nossas crianças tiverem uma água de qualidade para beber, uma água de qualidade para produzir uma escola de qualidade, nós vamos transformar a realidade do semiárido brasileiro, porque o alicerce da transformação é a educação. Para saber mais sobre esta e outras tecnologias sociais, o alicerce da transformação é a vida que os efeitos que sejam importantes, nós vamos transformar a realidade do mesmo ano com a sociedade, que as pessoas possíveis, as pessoas possíveis que el�s que sejam bem os efeitos que sejam bem os mais Schadáss, e nós vamos transformar a realidade do nosso告訴eiro, O que é isso?